Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha o inimigo, bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada A mania preparada pra você É uma guerra espiritual Se você não vê 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 Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Meu Deus está ganhou Com o abandono da pequena Tá isso que você não vê Se você não vê Se você não vê É nada, é nada, é nada A gente está aí, o nosso Deus é nada A gente está aí, o nosso Deus é nada A gente está aí, é nada O nosso Deus é nada A gente está preparada Pra você A gente está preparada 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 Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a outra grande, vai saber se a igreja Vai fazer tudo que dá vida de uma terra Deus abençoe a batalha em cima, o papel de retirada Deus abençoe a batalha em cima, o papel de retirada Não pode ser nada, não pode ser nada Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Deus abençoe a batalha em cima, o papel de retirada Esse problema até parece grande, mas para Deus é nada